Música Então essa casa começou há muito tempo, muito antes da gente de fato desse período de projeto, né? Com conversas e com tudo, esse plano de construir uma casa aqui começou muito cedo e a gente fez ao longo dos anos muitos estudos para esse terreno, depois que eles compraram antes de fato da gente entrar num projeto de arquitetura e tudo mais, né? E depois de algum tempo já que compraram esse terreno que tinha uma pequena casa, uma casa bastante antiga então a gente foi vendo ao longo do tempo, ao longo do projeto, o que dessa casa dava para aproveitar e o que era mais importante de fato colocar baixo para construir uma nova casa A gente viu que a casa tinha, que podia ser mantido, foi esse bloco dos quartos O bloco dos quartos hoje tem a configuração das paredes exatamente como a casa original tinha e a sala era muito fechada e aí a opção que a gente teve aqui foi de justamente construir um novo bloco para a sala muito envidraçado, que desse um caráter muito diferente dos quartos e aqui atrás de onde eu estou falando tem esse volume do corredor, que é um corredor e um escritório que faz a ligação entre esses dois elementos principais do programa Tem uma coisa que eu acho simpática na casa, é que assim, é uma casa de 160 metros quadrados de área fechada mas ela, quando você chega, ela dá uma impressão de ser uma casa um pouco maior porque justamente esse volume da sala é um volume muito aberto então a sala, o pavilhão da sala, apesar de ter 5 metros de largura ele se aproveita do recuo de frentes, que também tem 5 metros desse intervalo entre os dois blocos, que também tem 5 metros então a sala de jantar, de estar, ela tem uma sala de 15 metros de largura, não é uma sala de 5 metros então a gente aproveita o terreno como um todo e o desafio foi construir uma laje de concreto de cobertura ela é basicamente uma estrutura de concreto e depois os fechamentos são fechamentos de vidro essas alvenarias dos quartos são as alvenarias que já estavam aqui então é uma casa que em termos de materialidade tem essa cobertura em concreto fechamentos em vidro temperado, sem cachilhos e muitos elementos de madeira que trazem um pouco mais de calor para essa materialidade do concreto do vidro, que é mais dura um pouco e no miolo da casa a gente escolhe alguns lugares para terem alguns pilares redondos que estão no centro dos ambientes, não estão nas periferias para não impactar nos cachilhos, nos vidros, no fechamento dos vidros então nós temos um par de pilares na sala, um par de pilares nesse vão central aqui nesse jardim central e um par de pilares no recuo de fundo e esses pilares do recuo de fundo também estão aqui porque a estrutura não pousa sobre as paredes do volume dos quartos a gente não quis usar dessas alvenarias como algo estrutural então a laje de concreto não se apoia, ela passa por cima das alvenarias mas tem lá uma fresta construtiva que depois recebe um fechamento de madeira então do ponto de vista estrutural ela é muito simples o arquiteto eu acho que é isso, ele tem um primeiro aspecto que é muito de dar funcional, que é de dar o abrigo, de propiciar uma coisa muito concreta na vida das pessoas esse abrigo, as qualidades do abrigo, gerar uma arquitetura que tenha enfim, condições ambientais construtivas de viabilidade para a vida das pessoas mas eu acho que sobretudo tem uma condição que é a de colocar nessas coisas que são muito construtivas o concreto, a vegetação, as paredes, colocar os valores, aquilo que a gente almeja ser gostaria de ser, gostaria de se ver espelhado eu acho que a arquitetura tem um pouco esse papel de construir os nossos valores as nossas instituições e isso é muito subjetivo, mas é muito rico também é muito difícil de conversar, de expor por isso que a arquitetura também precisa ser muito conversada com quem com os clientes, com quem faz esse processo os construtores, os projetistas, a equipe de projeto para que a gente, ela não é uma coisa automática que você vai, decide certas coisas, vê onde é a posição do sol vê como constrói, ela é muito mais que isso ela exige uma qualidade de diálogo, de paciência no diálogo de exploração das possibilidades que ela pode gerar para que ela de fato consiga tomar essa dimensão um pouco maior do que só um cotidiano muito material com apenas a relação do outro e essa questão da cidade e é muito ruim sobre isso Obrigado.